Fala meu povo, tá começando mais um Caixa de Música e você já sabe, você que acompanha a gente, já tá acompanhando a gente, né, por aqui na Rede Novo Tempo, sabe que o Caixa de Música tá entrando agora um pouquinho mais cedo devido ao horário eleitoral gratuito aqui no nosso país, mas a gente tá tendo ainda, tá tendo ainda o Caixa de Música é o que importa, muita música boa pra você, então já coloca na sua agenda pra não esquecer 7h15 é o novo horário, depois a gente volta, mas por enquanto é 7h15 até as 8h, a gente vai ter muita música, muito bate-papo por aqui e tem você do outro lado da tela interagindo comigo, a propósito, me fala lá nas redes sociais facebook.com barra caixa de música ou no Instagram, como foi seu final de semana, teve muita música envolvida, me fala também o que você vai achar da nossa convidada de hoje, que tá por aqui já, fala de onde você é, que eu quero ler seu recado depois que o programa acabar, tá bom? Minha convidada de hoje, olha, ela nasceu nos Estados Unidos, mas se mudou bem novinha pro Brasil e desde então não saiu mais desse país maravilhoso. Lá em Minas Gerais, ela teve contato com a FAD Minas, que é o nosso colégio e faculdade na região e a música começou a brotar no coração dessa minha convidada. Foram muitas experiências e muitas histórias na bagagem e hoje ela tá aqui pra contar um pouco dessa aventura na música e cantar lindos louvores pra gente. Aumenta aí o volume da tela porque eu recebo o Gabriela Stelling aqui no Cacho de Música. Eu não preciso procurar por muito tempo para encontrar Alguém que sofre que precisa de um lembro e desagravar Um pouco tempo meu pode mudar a história de alguém E isso faz tão bem Eu não preciso viajar muitos quilômetros Pois eu vou achar O meu vizinho O meu vizinho, o meu parente, o meu amigo Para consolar Um pouco tempo meu pode mudar a história de alguém E isso faz tão bem Quero ser luz O mundo já está cheio de pessoas que apagam todo o brilho Quero amar Meu Deus nunca permita que eu venha atrapalhar algum aflito Que minhas palavras, que meus atos demonstrem compaixão Que eu não finge a perfeição Que eu enxergue mais além do que as aparências Que eu veja o coração Só o coração Só o coração Está bem estampado, bem aberto, escancarado Para o mundo ver Tantas pessoas que precisam Tantas pessoas que precisam de um abraço Para reviver Um pouco tempo meu pode mudar a história de alguém E isso faz tão bem Quero ser luz Quero ser luz O mundo já está cheio de pessoas que apagam todo o brilho Quero ser luz Quero amar Quero amar Meu Deus nunca permita que eu venha atrapalhar Algum aflito Algum aflito Que minhas palavras, que meus atos demonstrem compaixão Que eu não finja a perfeição Que eu enxergue mais além do que as aparências Que eu venho no coração Que eu venho no coração Só o coração Só o coração Só o coração Quero ser luz Amém Que bonito, Gabi Seja bem-vinda ao Cacho de Música Obrigada Primeira vez aqui, né? Sim, primeira vez Que bom ter você aqui Seu talento, olha Já avisando o pessoal de casa Todas as canções que você vai ouvir aqui hoje É da Gabi Então você já viu que ela canta, que ela toca, compõe Gabi, música faz sentido pra você desde muito nova Qual que é a sua primeira memória? Quando eu te pergunto Música Quando eu falo música pra vocês Nossa, é uma memória engraçada Eu lembro que eu tinha um celularzinho abre e fecha Você sabe aquele? Sim, lembro, claro E eu lembro que Era a única tecnologia que eu tinha Eu era bem criancinha E eu queria muito gravar as músicas que eu tinha Só que aquele gravador tinha só um minuto Peraí, você já tinha músicas nessa idade? Eu acho que sim Comecei mais ou menos por uns oito, nove anos Nossa, Gabi Que demais Pois é, aí eu lembro a minha primeira memória É uma memória engraçada assim Eu gravando a música de um minuto Eu só compunha a música de um minuto Era assim E já tocava nessa época ou a música vinha na cabeça E você cantarolava mesmo assim pra gravar a melodia? Ah, eu tocava um pouco de piano Eu acho Que demais, que demais Mas não assim, eu não sabia muito Isso era na época dos Estados Unidos Como eu comecei o programa, eu já falei Você nasceu nos Estados Unidos, veio pro Brasil A música era uma realidade já lá ou começou a fazer sentido aqui no Brasil? Eu... Eu acredito que se desenvolveu bastante no Brasil Pela questão que eu morei perto de um colégio interno E essa... A Fade Minas Esse ambiente, isso, a Fade Minas Em Minas Gerais Esse ambiente todo conectado com a música Me fez desenvolver mais ainda assim Eu sempre gostei de música, né? E sendo adventista desde que nasci É uma verdade presente que a gente está sempre conectado com a música Claro, música faz parte, né? É, mas assim... Com o colégio, aumentou mais ainda E eu acredito que foi... Assim, por volta... Eu cheguei na Fade Minas quando eu tinha uns... Sete anos Sete anos, tá? Sete, se eu não me engano É, sete anos É, se oito anos... Com oito anos você estava começando a gravar suas coisinhas Isso Então ali sete anos... Era nessa época Mas você lembra como que surgiu esse impulso dentro de você De buscar música? Que você podia buscar qualquer outra coisa Sim, né? Você podia se apegar em qualquer outro caminho Outra frente aí Sim Para levar a mensagem de esperança Mas a gente escolheu a música Por que música? Por que não música? Música é... Pronto É tudo de bom Eu sinto uma conexão com Deus muito forte Legal Quando eu estou conectada com a música, sabe? Música é a minha vida É a minha paixão Desde sempre Que legal Ô Gabi, você participou de um concurso musical Na internet Um cantor aí muito querido por muita gente Sim Por nós aqui do Caixa de Música também E... E foi uma experiência muito legal pra você, né? Como é que foi participar disso? Foi... Foi um susto, na verdade Que eu tive Porque não foi uma coisa que eu não esperava Um susto muito bom E... Eu lembro que... Eu tinha um professor de piano E... Um amigo meu muito querido Ele chama Marcelo Ele está em Brasília, recentemente É... De piano E ele se mudou pra Brasília Ele já tinha mudado E ele mandou uma mensagem pra mim Um dia Eu não tinha visto a publicação Que o Pedro tinha feito essa... Essa proposta De gravar aquele desafio E ele falou assim... É, só pra ficar claro pro pessoal A gente não explicou, né? O Pedro Valença Um cantor que esteve aqui mês passado até Sim Ele fez um concurso musical nas redes sociais dele Falando... Quem vai cantar comigo esse dueto? Quem vai gravar comigo? Ele tinha escrito uma canção romântica É... E botou na internet aí Faça um arranjo, vamos lá É... Aí eu lembro de... Eu... Eu peguei o meu celular Fui checar minhas mensagens no Instagram E aí tinha a mensagem dele E cara, ele é uma pessoa muito querida Eu gosto muito dele E ele também já fez alguns arranjos das minhas músicas Que eu vou tocar aqui também Sim, sim, a gente vai conversar sobre isso É... E... Então... Eu falei assim... Cara, por que não fazer? E a música era tão linda Ele gravou um pedacinho do coro Eu acho Foi o coro E aí eu fiquei... Eu lembro que foi muito engraçado Porque o meu celular tava... Pouquinha bateria E eu falei assim... Não, eu vou gravar isso aqui Se meu celular acabar Eu lembro que tava no 1% Não, gravei aí eu postei Do jeito que foi E deu no que deu Do jeito que deu E foi uma benção Foi uma oportunidade muito incrível Você ganhou esse concurso E acabou o resultado Gravando essa música, né? Sim... Foi uma experiência assim... De louco Eu não acredito que... Que isso aconteceu Mas estou muito feliz Essa música... Essa música tá disponível na internet É... Você pode ver lá depois um clipe Tem a canção Só procura lá a Gabriela Sterling Pedro Valença Você vai com certeza ser abençoado Com essa linda música Mas o Gabi... E essa parte da composição aí? Você tá falando com 8 anos de idade Sim... Como que você percebeu que podia se expressar Através de fazer música, né? Você podia simplesmente cantar Mas também escrever Como que foi? Foi natural? Surgiu isso? Alguém falou pra você? Você que buscou isso? Como é que foi? É... A questão da composição Ela... Vem desde cedo Igual eu falei Assim... Mas não era uma coisa muito... Eu nunca tinha mostrado pro público Eu... Eu... Eu era bem reservada E toda vez que eu ia cantar na igreja Eu cantava música das outras pessoas Ninguém sabia que você era compositor Sim... Ninguém sabia Só a minha família Assim... Até que chegou um ponto Eu lembro que foi... Acho que foi o diretor interno da Fé de Minas Ele me chamou pra cantar E eu pensei Por que não, né? Vou fazer uma música minha É... E eu lembro até hoje Assim... Uma musiquinha... Poxa... Quanto carinho tem por essa música, assim? Que foi uma música, assim... Que eu... Que eu tive coragem de mostrar pro público E... Depois disso Eu achei até engraçado Que eu não parei, assim... Toda vez que as pessoas me chamavam pra cantar Eu só cantava minha música Boa Porque eu gostei muito dessa experiência É... Legal... E a questão de poder tocar também O instrumento enquanto eu cantava Então... É... É outra coisa Porque cantar com playback é legal Sim... Mas você tocar é outra coisa Claro, você faz seu arranjo Você faz seu jeito Entra no seu clima Se você quiser repetir É... Sentir ali que tá na hora de repetir Ou acabar a música mais cedo E também se eu errasse a letra Era eu mesmo Ninguém sabia Ninguém sabia Ninguém sabia Então eu que mudei a letra mesmo Boa... Quantas canções você acha que tem, assim? Eu não sei Eu não sei Chuta Eu já fiz... Porque depende Eu já fiz um musical Mas... Mais de dez, então Mais de dez Eu diria mais ou menos vinte Uau Pra mais E você tem quantos anos mesmo, Gabi? Dezenove Dezenove Quase uma música... Quase não, né? Quase uma música por ano É, claro, claro Mas assim... É... Eu perdi muita música também Que eu esqueço Acabo... Poxa vida É, assim... Esquecendo, assim, do tempo Porque às vezes eu não gravo Não anotou, assim, claro É, não anotei Mas assim, músicas que eu tô sempre cantando Eu não diria que seria esse tanto Eu diria umas dez músicas ou... Quanto Né? Acho que é um tanto bom Que já dá pra gravar alguma coisa Depois a gente vai conversar sobre isso É... Mas a gente vai ouvir mais uma canção Nessa linda voz Da Gabriela Stelen Paz Que essa canção traga a paz Que vem de Cristo Jesus Onde quer que você esteja Ouve aí Um dia eu vivi Toda minha vida de uma vez Nem pude dormir Era só eu e o meu pensamento das nuvens Eu quase caí Quase caí na ideia de que eu precisava saber de cor Os meus passos de amanhã Foi com praça que eu perdi a hora De viver feliz Navego demais Levo e busco o coração Navego demais Estrada Estrada é demais De longas datas e mapras Procura as respostas Dá-la Mas só você me traz calma Meu Senhor Meu Senhor Deixa eu te encontrar Ser cada dia um pouco mais Próximo dos meus olhos E ofuscar o que não te atrai Deixa eu afundar os meus medos E volto ao cais Deixo afundar os meus medos E durmo em paz Tem hoje Amanhã não tenho mais Eu simplesmente vou Confiar no que me prometeu Que eu não preciso saber de cor Os meus passos de amanhã Basta hoje com seus desafios A vencer Meu Senhor, deixa eu te encontrar Ser cada dia um pouco mais Próximo dos meus olhos E eu buscar o que não te atrai Deixo afundar os meus medos E volto ao cais Deixo afundar os meus medos E durmo em paz Eu durmo em paz Coisa linda, né? Impossível não sentir o abraço de Deus aí. Que bom que você está acompanhando o Caixa de Música de hoje. Que a propósito, você pode acompanhar o Caixa de Música a hora que você quiser. Eu sempre falo isso por aqui. Porque é verdade. Está disponível em todas as plataformas que você achar interessante. Olha, eu quero procurar. Tem Caixa de Música no Instagram. Tem Caixa de Música no Facebook. É onde a gente sempre adianta quem serão os nossos convidados por aqui. Fica atento por lá que rola essa nossa interação. É por lá que eu leio o seu recado. Mas também tem como você assistir por completo os nossos programas no ntplay.com barra Caixa de Música. É só procurar o nosso grande acervo da TV Novo Tempo. Gosto muito de falar isso. Porque você realmente encontra todos os programas por lá. Lá no ntplay. Inclusive o Caixa de Música. Então dá para maratonar vários programas. Esse programa é lindíssimo. Vários outros que já passaram por aqui. Mas também tem o nosso canal no YouTube. Youtube.com barra Caixa de Música. Pode seguir a gente. Se inscreva no nosso canal para não perder as novidades. E por último, mas não menos importante. Tem também Caixa de Música como podcast. É só procurar sua plataforma digital favorita. Você vai ouvir as canções que você gosta. Mas dá para ouvir também o Caixa de Música por lá. Bota o fone de ouvido. Dá o play. Vai acompanhar na íntegra o nosso programa. Ou seja, não tem desculpa para não acompanhar o Caixa de Música. Eu preciso chamar um intervalo. Rapidinho. Na sequência a gente já volta. Caixa de Música está de volta. Eu quero oferecer para você uma forma para você aprender mais sobre a Palavra de Cristo Jesus. Gosta de assistir o nosso programa? Assim, canta com cada canção, com cada voz que passa por aqui, que canta, que fala sobre esse Deus maravilhoso? Então você vai gostar de estudar da Palavra de Deus. Com mais música ainda? Com o nosso Guia de Ensino Revista Acordes. Esse Guia de Ensino tem muita música boa, porque são canções que vão te lembrar das grandes verdades que Cristo Jesus quer que você coloque na sua mente e no seu coração. Gente, o mais legal de tudo isso é que esse Guia é de graça. É só você pedir. O telefone está passando na tela. Você manda lá uma mensagem para o 12... É o nosso WhatsApp, né? 129824444449. Ou, se preferir, você pode ligar também para cá, para a nossa Escola Bíblica, número 1221273121. E fazer parte da maior Escola Bíblica da América Latina. Pois é, vem estudar Bíblia com a gente, com muita música. Eu sei que você assiste o Caixa de Música por causa das canções, então você vai aprender grandes verdades através de música que tem na Bíblia. Pois é, como eu sempre digo por aqui, muita música boa para abençoar você e sua família. Então peça hoje mesmo a Revista Acordes. Fechado? A propósito, por falar em música, a gente vai ouvir mais uma canção com a Gabriela Stelling, cantando Bem Me Quer. Ouvei. Eu sei não sou quem eu já fui, há tantas coisas que eu vivi. Às vezes sinto falta do passado, ingenuidade que partiu, pouco a pouco me destruiu. Os erros que me assombram e que me abalam, me pego arrancando, uma pétala de uma flor qualquer do meu jardim. Quase acreditando no destino alternado que cada uma traz pra mim, mas... Bem, Mica, não importa a história que eu tiver, sei que posso mudar, mas você é sempre igual. Sei que posso mudar, mas você é sempre igual pra mim. As minhas marcas são reais, por mais que eu esconda bem, fingindo calmaria em meio a venda, mais, mais. Parece que eu acordei, saí do meu mundo menor, e vi que eu sou um jardim, completamente em bar para ti. Bem, Mica, não importa a história que eu tiver, sei que posso mudar, mas você é sempre igual. Sei que posso mudar, mas você é sempre igual. Parapapapara... Parapapapara... Vem me quer Falta muito pro mundo chegar aos pés Do tamanho do amor que tens por mim, Senhor Vem me quer Não importa a história que eu tiver Sei que posso mudar, mas você é sempre igual Sei que posso mudar, mas você é sempre igual Pra mim Que música bonita, Gabi. Deus te abençoe, viu? A propósito, quando você começou a escrever, lá no passado, começou a tocar, começou a cantar, você tinha uma pretensão, assim, como que você enxergava a música? Ah, é um hobby. Gosto de fazer, tô fazendo. Ou você tinha uma pretensão, talvez, de seguir adiante com o Ministério Solo, de participar de música? Como que você enxergava isso? E o que reflete hoje, né? Como você tá fazendo aqui? Então, é uma história de altos e baixas, eu diria, porque eu nunca tive certeza, não é isso que eu quero fazer pra minha vida Porque, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que gosta muito de música, quando eu vou me apresentar, eu tenho muita timidez, sério. E é uma coisa que eu tive trabalhando todos esses anos, desde que eu era... Comecei a cantar, assim, é diferente, você sabe, quando a gente fala, assim, é normal, mas quando a gente canta, assim... É um pezinho, né? É, é um pezinho, é aquela responsabilidade... Eu falo por meio, eu me sinto mais confortável em falar e quando eu cantar, não que é difícil cantar, mas assim, será que vai dar certo? Sim, porque além de falar, você tem que ser afinado, tem muita coisa, é assim, então... É uma jornada de aprendizado e independente se eu seguir carreira ou não, eu acredito que faz parte da minha vida Eu sei, assim, questão de hobby, não tem como ser só hobby, porque já tá tão... Tá em você, já. Já tá tão dentro de mim, então, mas eu tenho vontade de fazer outras coisas, entende? Não só a música, eu tenho outros sonhos, mas a música é uma coisa muito presente em mim E eu diria que... Eu sempre busco cada dia mais, assim, tá? Que legal. Você mesmo falou que não é só música, né? Por exemplo, você foi pro NASP pra fazer até uma outra faculdade. Arquitetura, sim. Como que foi essa sua chegada no NASP, com as suas bagagens musicais que você tinha e chegar nesse universo musical? Eu posso falar muito bem, abraço meus amigos do NASP, porque o NASP é um mundo com muita música, né? Como que foi você chegar nisso? Foi interessante, porque a minha participação com o Pedro teve muito peso na minha escolha de me mudar pro NASP Que legal. Porque eu tive esse primeiro contato, porque eu não tinha ido pro NASP antes, assim, eu lembro uma vez quando eu era criança, há muito tempo na formatura da minha tia Ok. Então, tem muito tempo, então eu cheguei assim, gente, esse aqui é outro lugar, assim, totalmente novo pra mim E, assim, eu vim de um colégio interno menor, então chegar naquele lugar, assim, grande, imenso Todo, assim, carregado de um peso musical de anos, assim, e nomes fortes da música Foi uma experiência muito boa pra mim, eu nunca vou esquecer, assim, eu lembro a primeira sexta-feira que eu cheguei e eu vi, assim, o clima é diferente, assim A ambientação musical lá é incrível, assim, você sempre arrepia quando você tá escutando as músicas e participando também é outra coisa E foi um privilégio muito grande que eu tive de conhecer pessoas maravilhosas Inclusive, eu assisti um caixa de música do Guilherme, que ele veio aqui, ele é meu amigo, a gente canta junto Que legal As amizades de internet Pois é, sim, a gente sempre conhece e, assim, é um privilégio maravilhoso, assim, de conhecer essas pessoas e de criar conexões E também, assim, receber música e também ter a oportunidade de dar É verdade, bom você falar nisso, porque um grupo que até tá ali naquele contexto, na região, naspe, enfim, na região da cidade Teve o privilégio, vou falar assim, né? Não foi você que teve o privilégio que eles cantassem a música Eles tiveram o privilégio de você cantar uma canção sua Como que é você escrever uma música e ver ser interpretada por outros artistas? Nesse caso, né? A gente tá falando do vocal livre, né? É fora do normal, é uma coisa, assim, é uma experiência... Nossa, é maravilhoso Eu gosto de ter essa percepção musical, assim, a minha música, mas pela interpretação de outras pessoas, sabe? É uma outra coisa, é um outro corpo, uma outra visão Parece que a sua visão expande, assim, é muito interessante E, assim, foi... Eu me senti muito bem, assim, de... O Pedro falou assim, nossa, gostei muito da sua música, que a gente queria gravar E, cara, aquilo é tudo muito bom Você ficou reticente, assim, não, não vou gravar minha música Ou falou logo, pode pegar, toma, é sua Nossa, eu falei, pode, é sua, pode pegar e usar E, assim, eu sabia, eu tinha... Confiei com certeza, assim O Pedro, ele fez um arranjo maravilhoso Ele e a equipe dele ficaram... Nossa, ficou muito bom Você vai cantar essa música aqui pra gente, né? Vou, vou cantar O nome da música é A Só Assim? Só Assim Eu lançou recentemente Exatamente Essa canção já tá disponível também nas plataformas digitais, clipe Quando você assistir vocal livre cantando Pra lembrar que é a Gabi que escreveu essa linda canção E mesmo você não querendo, sem pretensões musicais ou não, mas só fazendo A música ia atrás de você Sim Oportunidades apareciam Até mesmo no Nas, por exemplo, recente Você acabou de entrar num dos grupos que tem muita história com a nossa música Da Igreja Adventista Hoje você canta na nova formação do Novo Tom, né? Como que foi receber esse presente? Foi outra surpresa muito louca, muito positiva, assim Que veio pra agraciar mais a minha vida E, assim, conheci pessoas maravilhosas O Lineu, uma pessoa maravilhosa E também a Regina E as pessoas que eu convivo também Nossa, a Mayra O Guilherme, o João Nossa, muita gente Eu vou dar um nome, gente Um beijo pra todo mundo do Novo Tom É... Mas, assim E é um aprendizado muito grande Porque você... Não é o... É a mesma coisa de participar de outros conjuntos, assim Entendeu? É outra coisa É, tipo, é mais pesado Então, assim, você aprende muito E o fato de estar lá e ter essa responsabilidade É muito bom, assim, sabe? E, Gabi, que você saiba reconhecer Eu, pelo menos, tenho essa visão, né? Uau Que você saiba reconhecer que essas oportunidades são presentes de Deus Falando assim, não desista Sim Continue Mas tudo que eu passei, assim Todos os conjuntos Todos os... Os duetinhos que eu fiz Valeram a pena pra levar, assim No lugar que eu cheguei, graças a Deus Porque é... É tudo bênção de Deus Tudo é pra Ele, sabe? E a gente faz pra louvar o nome de Deus E eu tô muito agradecida por essa oportunidade É isso mesmo, gente Gratidão em primeiro lugar Sempre lembrar que Deus Ele que permite as coisas acontecerem nas nossas vidas, né? E quando a gente entende isso A gente percebe que é um grande aprendizado Que Ele quer constantemente deixar com a gente A propósito, Gabi Vou pedir pra você já cantar A canção que você compôs do Vocal Livre Que você vai tocar com o piano Vou até pedir pra galera da produção entrar por aqui Mas quero lembrar você Enquanto a galera vai montando Que você pode interagir comigo nas redes sociais Facebook.com Barra Caixa de Música Ou no Instagram O arroba Caixa de Música Por lá, gente Quem segue a gente Fica sabendo em primeira mão Quem são os convidados Que vão passar por aqui Então a gente coloca lá Antes do programa começar E aí fica criando aquela coisa Nossa, não posso perder Porque você sabe, né? Não pode perder o Caixa de Música De segunda a quinta Sete Agora sete e quinze da noite Nesse novo horário aí Devido ao horário eleitoral Do nosso país Então fique ligado Com o Caixa de Música Pela internet E agora sim Você vai ouvir Essa linda canção Que ela seja uma bênção Na sua vida Só assim Ouça na voz Da Gabriela Stelen Aqui no Caixa de Música Hoje acordei Olhei para o céu Nada encontrei Além do mundo inteiro E eu quis ver o céu se abrir Saber que você estava aqui O tempo todo Comigo Quis escutar a sua voz Mas teu silêncio foi maior Sentir-me um tolo Perdido Pois tudo o que eu quero A te encontrar Ter os meus olhos Dos fixos fixos aos teus E eu vou descansar Só assim vou descansar A minha jornada Caminho ao canal É dela ao meu lado O começo e o final E eu vou descansar Só assim vou descansar Mas se o céu não se abriu Ainda sei que estás aqui Ainda sei que estás aqui O tempo todo Comigo 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 Quero escutar a sua voz Mas se o silêncio for maior Que seja grande a certeza do meu coração O desejo de te encontrar De te encontrar Pois tudo o que eu quero A te encontrar Ter os meus olhos Dos fixos fixos aos teus E eu vou descansar Só assim vou descansar A minha jornada Caminho ao canal É dela ao meu lado O começo e o final E eu vou descansar E eu vou descansar Só assim vou descansar Amém Que música bonita, Gabi Que Deus te abençoe muito, viu? Que Ele te dê muita inspiração Para você escrever mais e mais Para abençoar as nossas vidas Obrigado Por participar aqui do Caixa em Música de hoje A propósito Eu vou deixar você falar Suas redes sociais Para a gente saber Para a galera saber, na verdade Como te acompanhar Quando tem os lançamentos Seus projetos Os grupos que você está participando agora Enfim Fala para a gente Como é que a gente acompanha Eu diria uma só Porque eu só mexo No Instagram Então seria Arroba Gabriela Com dois L's Underline Stelling Stelling é um pouquinho difícil, gente É S-T-E-H-L-N-G Então já Aí tá Tá aí na telinha Então tá bom, gente Me sigam lá Às vezes eu posto alguns vídeos E também tenho vontade De produzir um canal Mas ainda não tem Então Mas fica ligado lá Então que a partir de lá Eu vou anunciar E eu espero que vocês gostem Então ó Que o Caixa de Música Que a vinda no Caixa de Música Te incentive é isso, viu? Faça um canal Muita pressão de muita gente Produza, faça É, faça muita coisa É, mas eu também É verdade Pra abençar nossas vidas Com certeza Gabi, muito obrigado, viu? Eu que agradeço Deus abençoe Volta mais vezes Quando tiver mais músicas Mais canções Com certeza vai ser um prazer Te receber E você já sabe E você já sabe Obviamente, né? Volta amanhã Amanhã tem Caixa de Música 7h15 da noite Nesse nosso novo horário Devido ao horário eleitoral gratuito No nosso país Você não pode perder Já coloca na agenda Pra não confundir Com o horário antigo É o nosso novo horário Aqui na TV Novo Tempo Tá tendo sim Muita música boa Mas tem que ter você aqui Assistindo E sendo abençoado Por cada canção E pra terminar O programa Óbvio A gente escolhe uma canção Pra você ser novamente Abençoado Deliberadamente Ouça essa música E eu te espero Amanhã 7h15 da noite Aqui na TV Novo Tempo Até lá Deliberadamente estou aqui Deixei pra trás O que não consegui Suportar Fechei meus olhos E pude sorrir E toda história Começou a se encaixar Eu não mereço Nem mesmo te imaginar No improviso do meu coração O inquieto que só sabe errar Pois é deste pobre coração Que tu levantas Um instrumento para te adorar Calando toda a incoerência Sei que eu dependo De ti para continuar Olhar para teus olhos É sentir alívio É confiar Sabendo que terei tormentas Mais alto ao lado Mas até lá do meu seguro Eu seguro a voo Estar Eu deixo tudo e todos para trás Pois os meus passos Sempre são iguais Aos teus Sei que virão tormentas para mim Mas nada no universo é maior Que o meu Deus Eu deixo tudo e todos para trás Eu deixo tudo e todos para trás Eu deixo tudo e todos para trás Eu deixo tudo e todos para trás